Uma operação da Polícia Federal, IBAMA, FUNAI e Secretaria de Segurança Pública do Estado desarticulou um esquema criminoso de extração de ouro no sudeste do Pará. A retirada ocorria dentro da terra indígena Kayapó. A operação que reuniu mais de 70 agentes ocorreu nas primeiras horas desta terça-feira nos municípios de Ourilândia do Norte e Tucumã. Ao todo, sete helicópteros foram usados. O alvo principal foi a instalação de garimpos e a comercialização ilegal de ouro dentro da reserva indígena Kayapó. Foram encontrados vários pontos de apoio para a ação dos garimpeiros e duas pistas de pouso ilegais. Durante o trabalho, também foram coletadas amostras de água dos rios da região que podem constatar a extensão dos danos ambientais causados. Só no ano passado, a CESAI, por exemplo, que cuida da saúde indígena, registrou 2.800 casos de contaminação de índios de diversas tribos por conta das águas, que provavelmente estão contaminadas com o uso nefasto do mercúrio. Oito máquinas usadas na exploração irregular de ouro e na preparação de acampamentos foram destruídas por determinação do Ibama. A Polícia Federal investiga ainda a participação de indígenas que lucrariam com a atividade garimpeira que é proibida por lei em terras desse tipo demarcadas pela União. Não houve prisões nessa etapa da operação.